E aí, pessoal? Estamos com o primeiro programa de Last in Sena com o filme Família, que chega no Brasil pela Sato Company e estreia agora dia 15 de agosto. Vamos lá? Olá, eu sou o Belan e estou aqui com a Jaque. E aí, Jaque, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Estreando mais um programa? Vamos nessa! Então, pra quem não sabe, este será um programa focado em cinema asiático. E vamos primeiro com um filme japonês. Ele é o Família de Izuru Narushima, na direção. E ele vai chegar, então, com distribuição da Sato Company. E a gente teve o prazer de assistir aí. E agora a gente traz pra vocês o que a gente achou do filme. Primeiro, eu queria saber de você, Jaque. Do que se trata o filme? Bom, no seu centro, Família se trata muito de relações familiares. De laços ali que não necessariamente precisam ser de sangue. E isso se mostra com o Seide, se eu não me engano. Ele é um ceramista japonês, assim. Ele tem uma origem meio-miu de Taos. E o filho dele volta pro Japão com a noiva da Argélia. Ela é uma refugiada. E eles voltam da Argélia ali, conhecem a família e Taos. E o filho dele fala que quer voltar pro Japão e trabalhar com cerâmica junto com o pai. E o pai fala, não, porque isso não dá dinheiro. Fica lá na Argélia, que você tá se saindo bem, não sei o que, não sei o que. Aí, em paralelo a isso, eles conhecem um menino brasileiro que mora lá no Japão, o Marcos. O Marcos passa ali por uma situação muito complicada, acaba se envolvendo ali com uma gangue. E o Seide e o filho dele acolhem o Marcos, cuidam dele ali e acaba formando meio que uma amizade. A partir disso, o filho do Seide volta pra Argélia, onde acontece ali um... Não dá pra chamar de tragédia, mas acontece ali uma situação bem complicada que acaba desestabilizando essa família. E nisso o Marcos se envolve numa série de problemas, assim, num efeito dominó atrás do outro. E o Seide é que vai dar esse apoio pra ele. E no desenrolar dessas histórias, a gente vai vendo ali a importância dos laços familiares, tanto de sangue, quanto, enfim, que vão se formando ao longo da vida, assim. E foca bastante também na imigração brasileira no Japão. E esse é um ponto muito forte. Você também percebeu isso, Bela? Percebi, sim. Eu separei um trecho aqui de um minuto do filme. Vamos assistir ele aqui. Que com... Vai de tudo! Vai de tudo! Vai, eu tenho aqui, eu tenho um alimento de gás. A feliz família se tornou com uma família calamada, um filho de um brasilista que se tornou. Quem é que ele? E por que ele viveu? Eu não sou! Para que ele viveu! Eu não sou um brasileiro. Eu não sou um brasilista que não é! Eu não sou um brasilista que não é! Ela é uma pessoa que não é um brasilista que não é um brasilista. Eu não posso te proteger mais. Você é o pai do Kamiyama Ramos? É muito difícil falar, mas... Não é filho! Eu queria manter o mundo de confusão. Não morre. Não morre. Não morre. Pai! Você fala de palavras e de ambiente de vida. Nós somos família. Família. É bem intenso, com fortes emoções. Focados em buragiros. Isso! Até o próprio nome é meio aportuguesado ali. Família. Família. Um bolado. Uma coisa interessante sobre os buragiros. Eu conheço algumas dezenas que moravam no Brasil. Eu acho que uma meia-doze aqui da minha cidade. E foram para o Japão. que não se casaram ou casaram ou com uma mulher aqui ou com uma mulher lá. E alguns deles têm essa similaridade de viverem em comunidades. Muitos até, não falando dos meus amigos, dos meus conhecidos. Mas muitos até não aprendem a falar japonês porque eles só vivem entre brasileiros. Então eles vão para trabalhar em fábricas e só convivem com brasileiros. É bem curioso. E aí acaba ficando bem nichado, né? Bem a comunidade se junta, assim. Uhum. Então nisso tem alguns momentos do filme que mostra isso. Outra coisa interessante do filme é que uma família simples do Japão, de ceramistas, né? de oleiros, né? Você viu a diferença de classe de uma família simples japonesa com os imigrantes brasileiros nesta comunidade. É bem discrepante. Por quê? Porque os brasileiros não têm acesso à educação básica. Como é que não têm acesso? Eles não conseguem ter acesso por conta de ou ter que trabalhar ou acontece alguma coisa na família, alguma desestabilização e forçam eles a não completarem nem o colegial. Muitos ali têm só o ensino básico. Isso é mostrado no filme também. Sim. E... Até... Exatamente o que você falou, né? Uma reuniãozinha brasileira. Inclusive, agora que eu percebi uma garrafa de saquê de 51, uma ao lado da outra, agora que eu percebi... Olha! É... E até essa cena, bem legal essa imagem, porque essa cena é bem interessante para mostrar a diferença entre as culturas, né? Então, o Sage ali, todo quietinho, tipo, nem queria ir direito no churrasco. E daí chega lá os brasileiros ouvindo o pagode, chamam ele para dançar e vem aqui, não sei o quê. Então, é... É bem legal, assim, ver essa diferença e o que você falou, né? Querendo ou não, é imigrante, mesmo que ambos sejam de classes mais baixas, tem ali uma diferença até a discriminação e... Inclusive, o Marcos, né? Não... Não exatamente só por conta da imigração e desse preconceito, mas ele acaba desenvolvendo ali um... Meio que uma aversão, uma raiva, né? Pelos japoneses, assim. Então, ele meio que nega qualquer relação que ele possa ter com uma pessoa japonesa. Sim. Então, o Marcos, eu sei a direita de vocês. E a... Esqueci o nome da menininha. Érica. 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 Érica e Marcos. Isso. E a Érica, a namorada dele, inclusive, ela tem, né, um emprego ali. Ela é acompanhante de um café que acaba também retratando isso, né? Uma pessoa com uma escolaridade não tão alta e tem que, enfim, fazer o que é possível pra... Pra levar comida na mesa, sustentar a família e é isso. E aqui está o Seix. E aqui está o Seix. Eu acho que ele é o protagonista do filme, né? Ele é o protagonista. Inclusive, ele carrega o filme nas costas. Vamos ser sinceros. Já. Já vamos falar sobre isso. Aqui o filho dele, o Manabuya... Nádia. 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 Um clássico caso romântico dos filmes. Isso. E, inclusive, o relacionamento super apoiado pela família. Isso não é uma questão. Eles adoram a Nádia e tal. E deu até pra ver, né, no trechinho que você mostrou até o Seix. E fala, pô, protege essa mulher, assim, né? Cuida dessa menina. Uhum. Aí o momento, né, que eles conhecem o Marco. Isso, Marcos. Ah, é aqui, ó. Esse que é o Miave. Pra quem não sabe, é o Miave. Cantor. Já entrevistamos ele. E aqui o Marco. O Miave, ele faz um líder de gangue. Ou, pelo menos, o pai dele é líder de uma grande gangue. Não é Yakuza. É uma gangue. E ele é o diretor dessa parte do bairro, dessa cidade. É o Miave. É o personagem do Miave. E o que acontece? O Marco, ele... Por toda essa questão de discriminação, de problema social, etc. Ele acaba se entrando em apuros. Acaba se metendo em confusões. Inclusive de drogas. Que é onde o Miave se encaixa. Porém, tudo há uma explicação do porquê o Miave faz isso. Do porquê ele está aqui. E do porquê o Marcos também faz isso. Eles não... Não é um spoiler, mas tudo será... Tudo meio que se encaixa. Se encaixa bem ou não, essa é outra questão do roteiro. É. Pois é. E aborda muito como, junto com os laços familiares, a relação de perdas. Perdas, enfim... De coisas importantes para cada um deles. Como cada um lida com isso. Uhum. Então, a gente vai falar de personagens e do cara do filme. Que é o Sage Sam. Maravilhoso. Maravilhoso. Não assisti Dias Perfeitos. Eu sei que ele é um filme super elogiado. E também elogiado pela atuação do ator. E que... Feijus. O cara é muito bom mesmo. Feijus. Muito bom. Muito bom. Tem ali... Umas duas ou três cenas do filme. Assim... Muito emocionantes. Muito emocionantes mesmo. E... A atuação dele, assim... É super envolvente. Tipo... Eu me emocionei... É... Com... Com o jeito que ele viveu aquilo. Assim... A gente conseguiu sentir exatamente o que ele tava sentindo. É... Então, ele... Cara... A atuação dele, assim... Principalmente, eu acho que nesse filme... Fica escancarado a qualidade desse ator, assim. Sim. É... O filme, ele... É... Contratou, ou levou diversos atores. São as primeiras atuações deles. Então, inclusive, a galera do Brasil ali. Então, há uma discrepância enorme. É... É... E o... Interessante do CGS é que ele é um personagem... Comum... Simples. Uma vida... Uma vida simples. Num... Lugar mais afastado da cidade. Meio campestre. Uhum. E... Ele começa com um personagem... Tranquilão. Calmão. Só no olhar. E... Nessas, você vai ganhando. Você vai entrando. Você vai entendendo como ele é. Os outros personagens, principalmente os brasileiros, são tudo... É... Extrovertidos. Fala alto. No que não sei o que tem. O filme... O filho dele... É mais bonzinho. Aparece um pouco mais. É mais bonzinho. Mas o CGS é aquele que vai crescendo. E no fim... É o cara do filme. Exatamente. No fim, assim... O plot twist... Ele carrega. É isso. Uma coisa interessante, então, que eu vou mostrar. É a personagem da Erika. Ela é filha de brasileiros com libaneses. Que legal. Então, é... Uma das temáticas do filme, né? Tratar de imigração, de descendências diferentes, etc. Eu achei interessante. Então, ela é... E ela mora no Japão. Então, ela é brasileira, libanesa e mora no Japão. Caraca. Então, né? Eles escolheram, inclusive, uma atriz que, na vida dela, ela, tipo, real vive essa questão disso, né? De imigração, diferentes etnias, entender ali outras culturas. Mas achei legal eles trazerem, né? Uma atriz que vive isso, que realmente conhece como é que é isso. Ela chama... Fajili Waked. Fajili Waked. Não sei como fala. Mas esse... Esse vídeo aqui, bem no meio, é um vídeo interessante dela. É on rules. Que ela fala como ela viveu no Japão a sua vida escolar. Ahn... Ela levou um tapa na cara da professora. Isso ela voltou chorando. Contou pros pais. E a mãe dela, super brasileira, foi na escola, enfrentou os professores. Você não encosta a mão na minha filha? Todas essas coisas. E no dia seguinte, a escola tratou ela como princesa, assim, sabe? Pra não ter nenhuma... Um caso, tipo, internacional de... Ah, um japonês matando no imigrante, algo assim, entendeu? Pra cuidar mal. Caraca. É, só isso, só isso. Que legal. Quer dizer, que legal. Assim, né? É... Mas isso aí já tem um pouco da diferença brasileira, né? Porque, assim, se a mãe chega na diretoria gritando com a diretora, o tratamento no dia seguinte não vai ser tão legal assim, né? Mas... Não vai ser. Talvez piore. Talvez piore. Mas, assim, que bom que ela nada do Japão, então, né? Uhum. Daí esse é o Marcos. Lutador de kickboxer. Olha só! Só que ele é o cara que mais afanha no filme, apesar disso. É, então, a ironia, né? Na vida. É, ironia. Um personagem muito chato, por sinal. É. Ele... Ele é rebelde, né? Rebelde. Então, ele quer agir de acordo com a própria conduta e de acordo com os seus próprios... É... Sua visão, né? Seus próprios ideais. Mas ele não tem noção de como funciona o mundo. E é a cada vez que ele mais ou menos tenta acertar, ele estropeça e, meu Deus do céu, piora a situação. Tá aí, Jack. Eu quero... O que a gente pode falar? O que a gente gostou e não gostou? Ou o que a gente mais gostou e não gostou em família? Eu gostei muito da... Dessa questão, né? Da imigração brasileira no Japão. Eu achei algo até inédito. Acho que não são tantos filmes que abordam esse lado, pelo menos. Eu acho que a gente já viu alguns outros conteúdos de japoneses imigrando, né? Para outros países. Então, a imigração brasileira, até para a gente, né? Que é brasileiro. É... Gostei muito do... Justamente de como cada pessoa lida com essas... Enfim, os tropeços que a vida dá, né? Cada perda que a gente sofre ao longo da vida. Isso eu achei bem legal. Mas eu senti que teve alguns furos de roteiro. Alguma outra coisa, assim... Só aconteceu porque o roteirista quis, sabe? Porque tinha que acontecer, exatamente. Atuação, né? Enfim, primeiro filme de uma galera aí. Então, a gente também tem que passar um pano, mas meio difícil. É... Mas, assim... No geral, eu gostei. Tem... Eu acho legal avisar, né? Tem algumas cenas um pouco pesadas, assim... Tipo... Bem violentas. Mas, assim... No geral, minhas impressões foram boas, assim. E você? O que você curtiu? O que você não curtiu muito? Também. Basicamente a mesma coisa. Minhas impressões foram boas. Mas o roteiro é cheio de furo, realmente. Cheio de conveniência de roteiro. Ele cria... Há uma característica no cinema japonês, em vários filmes que eu já assisti. De... Do drama ser muito... Quase fantasioso. É... Isso me pega um pouco. Então, é... Fazer teatral, né? Sim. Acontece tanta coisa mirabolante, tanta coisa ruim, ao mesmo tempo, que... Poxa, será que isso é real? Será que... Ou melhor, será que isso é real? Não, não é real. Não. Será que isso é realmente possível? Assim, dá uma suspensão... Tem que ter uma suspensão de descrença nisso. Isso. Então, o roteiro me leva à parte negativa do filme. Na questão de direção, eu gostei. Gostei de várias tomadas. Há muitas tomadas de características japonesas, de paisagem, principalmente. É... Há uma cena que eu até comentei com a Jack antes da live, onde acontece uma festa entre brasileiros. Por sinal, há um rapper brasileiro que mora no Japão. E ele é realmente rapper, ele está no filme. E... É interessante, mostra esse cara aí. Enfim, nesta festa, antes há uma cena com uma ponte estalhada da cidade, assim. E... A festa é num local meio parecido com São Paulo. Me deu essa... É... Quase um easter egg, assim, né? Defeito. Ué? Aí eles começam a falar em português. O filme começa em japonês. Aí eles começam a falar em português. Ué? A gente está no Brasil? Não. É pra ter esse lance da comunidade brasileira no Japão. Eu acho isso bem legal. E isso... Essa troca de cena, esse jogo de cena é muito por conta da direção. Então, achei isso bem legal. Mas eu acho que vale a pena, sim, ver o filme. Eu acho que é super válido. Como nós brasileiros. Nós brasileiros que também tem, talvez, um sonho de morar no Japão. Ou quer conhecer um pouquinho mais. É interessante. Apesar de que o filme trata mais de laços e de família. de perda e de como você se porta diante de um contexto familiar. Então, cada um desses aqui que vocês estão vendo na imagem tem uma história. Tem um background. Um background de perda. E como eles vão lidar com as pessoas ao seu redor. Como que essa perda vai influenciar nas suas relações. Exatamente. E é isso. Eu acho que deu pra fazer um apanhado aí bem bom do filme. Também acho, concordo, vale super a pena assistir. Assim, como a gente comentou, tem ali uma outra falha. Mas não é isso que torna o filme ruim de maneira nenhuma. Eu acho que é uma experiência que vale bastante a pena. E também, tirando essa parte um pouco mais profunda. Cara, pra quem gosta de gangue. E meio que... Não exatamente perseguição policial. Mas essa adrenalina, sei lá, de gangues e do submundo. Eu acho que vale a pena, sim. Beleza. Então, a gente vai fechando. Primeiro, last em cena. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Valeu por me convidar por mais um. Eu também estive... Não sei se quando sair esse vídeo já vai ter saído. Eu acredito que não. Mas eu vou aparecer no Webtoon Talk com a Doca. Pra gente falar sobre... Só um leve. Olha o spoiler aí. E você aí, não se esqueça de se inscrever. Curtir. Compartire com seus amiguinhos. Vá ao cinema. É bom ir ao cinema, viu? Vá ao cinema. E muito obrigado. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, gente.